Bom, meu nome é Rosa Marques, eu sou de Porto Alegre. A minha história começa desde pequena, gostando de mexer em batedeira, liquidificador da minha mãe. Então, a minha brincadeira era fazer, bom, desde pequena foi o que eu sempre gostei. E aí isso se tornou uma paixão e hoje eu faço dela quase que uma profissão. A primeira vez que eu me deparei com o produto da Cadence foi lá por 2000, eu acho, quando eu me encantei por uma panificadora. E pra minha surpresa, foi o primeiro pão da minha vida que deu certo. O meu primeiro produto da Cadence que eu tive em casa foi um aquecedor. Foi quando nasceu o meu filho. Então, a Cadence faz parte, assim, de um longo período da minha vida. E foi na Cadence que eu encontrei esse apoio, né? E vai criando uma amizade, um vínculo, porque faz parte de momentos importantes da minha vida. Por ter um canal no YouTube, por ter um Instagram, a gente começa a adquirir amizades de todo lugar. Uma amiga que nunca tinha conseguido fazer, conseguiu fazer com a minha ajuda. E essa amiga, inclusive, foi que me deu a força pra estar aqui. Posso falar o nome dela? A Luzi nele, ela é do Rio de Janeiro. E ela disse, Rosa, tu gosta? Investe nisso que tu gosta. Cria um canal do YouTube, mostra os produtos que tu gosta, que eu tenho certeza que o pessoal vai adquirir. Então, Rosa, agora a gente vai partir pra receita, mas pra essa receita a gente trouxe uma pessoa pra cozinhar contigo. Essa pessoa tá aqui agora. Tá bom. Você não foi até o Rio, a Cadence trouxe o Rio até o Rio. Tô bem, Raquel. Ai, gente, vocês não tem noção do que vocês fizeram pela gente. Olha, era um sonho isso. Olha, a gente tem uma afinidade, tá? A gente se considera irmãs, mas a gente nunca se viu pessoalmente. A gente ficava combinando, ela sempre sonha em eu rio. E eu, poxa, imaginou você cozinhando aqui na minha cozinha? Me ajudou um sonho, cara, vocês tornarem isso possível. Ai, gente, ai, eu não sei nem o que dizer. Bom, gente, depois de tanta emoção, vamos então preparar o cupcake e tu vai me ajudá-lo. Bora! Então vamos brindar a nossa amizade com a doçura. Então, gente, nós temos aqui os piquetes prontos. Eu espero que tenham gostado da receita. A surpresa foi maravilhosa. A Cadence proporcionou pra gente esse momento mágico de celebrar a nossa amizade. E eu nunca mais vou esquecer. Nem eu, querida. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.